Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, meus queridos, a gente vai fazer um vídeo, uma Torgast grau 7 E a gente ficou sabendo que teve um nerfzinha essa semana, né? Então a gente vai testar aqui Eu ainda não cheguei, não tive tempo de colocar o grau 8, tô fazendo toda solo E as que vocês viram anteriormente aqui no canal foram Torgastes feitas em live e eu postei Agora não, essa aqui eu tô fazendo exclusivamente com vocês, então Manos, vamos ter passo a passo aqui, o que eu costumo fazer, quais são os órbitos que eu costumo pegar pro xamã Então eu acredito que vai ser um vídeo bem bacana Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva E se você pode ativar o sininho, essas coisas, deixar um comentário, tudo junto, é nóis, beleza, meus queridos? Então, nossa Fincar um totem concede ao seu grupo 15 segundos de sede de sangue Mano, é lógico, né? Obviamente Cada ativo aumenta o seu dano e sua cura Não, não, né? Já vamos pegar um orb épico Eu não sei por que estou invisível Ah, acho que já acabou, era só o comecinho ali Mas aqui, mano, geralmente o começo, a gente tem que pegar o começo um pouco mais sério Porque a gente tá sem orb, sem nada Então, os bichos, eles vão bater Ó, tá vendo, ó, os bichos já Os bichos já tão meio malevolente Vamos ver se a gente consegue deletar ele aqui Ah, caralho, mas será que esse foi o nerf mesmo? Os bichos tão sendo deletados assim Porque antes, né, de ter esse nerfzinho na Torgast A galera tava reclamando Mas eu não tô conseguindo subir os andares e tal O xamã, ele tem uma grande peculiaridade, né, mano? Você pode puxar Um elemental Pra eu poder te dar um hell Hoje eu vou mandar um bagulho lá naquela galera, mano Pra eu botar aqui um Dou um slow E aí a galera vai vindo e eles vão Que isso? Ativou? Ativou sozinho o meu ser de sangue, velho Porque eu coloquei o totem Nossa, já pegamos um orb roubadíssimo Não, não, galera, todo mundo no slow Dá um interrupt ali Coloquemos A gente vai dando meio que um lozinho E vai mandando as nossas skills E vai procurando as... Nossa, isso aqui foi bonito Mano, isso aqui talvez Foi meio bonito Confesso pra vocês que eu não sei o que eu fiz Eu usei os bagulho do pacto E quando vê Apareceu ali Eu já utilizei O nosso Lava Burst Então Tem uns bichos Lembrar de sempre interromper Aqui o grande segredo É você não ser afoito Você focar um pouco em single target, né? Um pouco em regeneração Single target Pra você poder Levar o último boss O último boss Muitas vezes ele dá um trampo, cara Nossa, eu botei o totem Deu sede de sangue Mano, eu acho que a gente deu muita sorte Nesse vídeo aqui Vocês vão falar, mas o xamã é roubado Vou falar pra vocês que É a primeira vez que eu peguei esse orb, viu, mano? Eu nem sabia que tinha ele no jogo Eu vou usar um Só pra eu explodir ele aqui Pega sempre essas alminhas Elas sempre ajudam você Libera todo mundo O que você for vendo que tem que fazer Nessa torgastezinha Você vai fazendo, mano Vamos puxar um totem aqui Ó Eu vou... Nossa, velho Vocês vão ver muitos lusts Nesse gameplay Meu E o pior é que Esse lusts Ele não me dá saciado Efeito saciado Então tem Ele vai poder ficar vindo Toda hora pra gente Caraca, velho Recarga de elemental Isso aqui é muito bom Mano, tamo dando sorte nos orbs Esse orb Ele é insano de bom Porque já já Eu vou ter elemental da terra de novo E tem partes que a gente precisa muito Que os elementais Estejam Ah, velho Botei um Escaquinha Lembrar de Caetano, mano Caetano Veloso Aqui que é É sucesso Ó Vou bem Já boto um Lembrar do nosso lendário também Eu tô com o bis De lendário Que é o bis de mítica Então toda vez que eu uso choque terreno Quando eu usar terremoto Eu vou dar muito mais dano 175% a mais de dano Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse lendário aqui, ó Quando eu uso o choque terreno Eu dou mais dano Cara, e é muito dano, velho É um AOE violento Pra poder fazer isso aqui E... Vale muito a pena, né? Pra quem quiser saber Meu item level também Eu tô 192 Eu tá... Tamo bem, né? Tamo bem Eu apertei V sem querer Esses ratinhas aqui Eu costumo matar eles Eu não sei Eu tenho... Me dá fone kit Ver eles vivos Vamos puxar um elemental aqui, ó Vou fazer aquele mesmo esquema Ah, slow Nossa, deu... Puxou todo mundo O que eu vou fazer? Botar um bagulho aqui Tem stun também Coloquei stun Choque terreno Ai, mano Acho que deu ruim, galera Ou não Vou puxar aqui um defensivo Só pra garantir Eu achei que o meu choque terreno Ia procurar em todo mundo Que eu ia ficar tranquilo Tá vendo, ó Mesmo assim A gente toma um pouco mais de dano Mas... Como somos chamãs Também temos a cura E aqui, ó Vai ter um orb Que a gente vai pegar daqui a pouco Que é um orb Que quando eu uso o escudo Mó da carne Eu vou ter... Nossa, mano Que filé Quando eu usar o Mó da carne Eu vou ter 8% de intelecto Isso é muito forte Meu Deus Esse bicho tá forte Ó, baby show A gente tem isso aqui ainda Quando o negócio fica preto Vai ficar feia Consegue utilizar isso aqui Interrompe, né Lembra de interromper as skills Muitas vezes você pode estar Passando dificuldades aí No seu Torgast Torgast Basicamente porque você não tá Interrompendo os bichos Às vezes você tenta Mobar muito Fala, ah, tem o dano Mas aí você não interrompe Você toma um CC Alguma coisa Você é desabilitado E lascou Mano, eu tô Quando o torrente de curativa Cura o alvo Você tem 20% de chance De lançar uma cura encadeada Instantaneamente Sem custo No mesmo tempo Cara, isso aqui Isso aqui vai me ajudar A manter vivo, né Tão botendo sorte no Zorb Esse aqui seria melhor Se a gente estivesse num grupo, né Eu já fiz uma Torgast Desse nível aqui Ó, importante pegar a missão também Ajuda muito A você pegar as moedinhas Pra você poder gastar no vendedor E eu já Eu fiz em grupo E às vezes a gente precisa Focar os Orbs em grupo Mas eu costumo fazer solo Eu gosto do desafio solo Eu tenho me dado bem e tal Então por isso que eu não tô reclamando, né E... Apertar o Lushzinho Mano, ficou mais fácil mesmo Ficou mais fácil Eu trouxe uma notícia Pra vocês aqui no canal também A respeito do Nerf Na Torgast Ó, vamos botar um pouco de crítico, né A cura é bom Mas vamos botar crítico Pra gente poder dar mais dano É... Eu tinha falado sobre a Torgast E falado que pra Tank Tinha ficado mais difícil Porque os bichos estavam com mais dano E pra Healer Tava difícil Porque os bichos tinham mais vida, né Então o pessoal Costumava fazer as Torgast Aí que era Bem maior o level delas Fazia sete Oito até, né Fazia oito Agora esse pessoal Que tá jogando de Healer Ele tem que tá fazendo Um A5 Um A4 E já tendo um pouco de dificuldade Mas eu acho que depois Desse Nerfzinho Que teve aqui agora A gente já tá conseguindo fazer de boa Porque eu tô sentindo Que os bichos tão Derretendo na minha mão Eu achei que esse vídeo aqui Ia demorar uns 40 minutos Vamos ver Eu vou ver se eu consigo Me bufar O máximo possível Pra gente mostrar O máximo desempenho Do Xamã no último boss Porque eu acho que Cara, o último boss Se você tiver bem Trabalhadinho nos Nos upgrades aqui Da Torgast Fica muito show de fazer Muito show E como a gente tem O benefício de ter um elemental Pra tankar pra gente Acaba que fica mais sossegado mesmo Mata esse ratinho Ratinho do Azark procurou E a gente Vou colocar um terremotinho aqui Então um defensivo Que eu tô sem nada Eu acho que falecemos Trocou nosso Olha o dano que isso vai dar Ah, mano O Totem curou muito O Totem curou muito, gente Muito Uma das coisas que me mata Bastante nessa Nessa torre aqui É as armadilhas Essa aqui nem tanto, né Porque eu consigo passar rápido Dependendo Nossa, aqui ficou ruim Vamos ver se tem um caminho melhor Uh, ficou ruim de novo Calma Aí Safe Aí eu passo rápido, ó Tá vendo? Agora tem umas Meus jovens Que Aqui tem aquela Geralmente aquele machadão Passando e tem uns fogos do lado Aquelas lá Geralmente Eu corto um dobrado Vou botar um Terremotão Que eu não sei o que tá acontecendo No meio dessa galera E esse orbe Ele é muito bom Porque o xamã Toda hora Ele tá pondo Totem Então Meio que, né Nossa, o bichão Virou, né Gente Lascou Será que era pra ele ser Forte desse jeito? Já vamos puxar Nosso elemental Aqui, ó Deu um Interrupt nele Safe Tem coisas aqui Que eu não vi Nas outras Torgastes ainda Por exemplo Esse bicho aqui Eu não sabia nem que tinha Porque é a primeira vez Que eu tô fazendo Grau 7, né Grau 8 Deve ser mais legal ainda E eu pretendo Trazer um vídeo pra vocês Quando eu fizer A dificuldade máxima, né Vamos ver como é que vai ser A galera fala também Que não vale a pena Fazer As Torgastes Os níveis mais difíceis Dela Porque A recompensa de cinzas Vai diminuindo, né Eu espero muito Que tenha Eu devia matar o bicho Lá por causa do Olha, pegamos um Companheiro aqui, rapaz Pra poder fazer as coisas Pra gente na Obtender as requisitos Em comum Adquire a Algibeira Cheia de plantas e peixes Olha Olha Já fizemos um gold Aqui, né Ó Planta e peixe Já fizemos um goldzinho Dentro da Torgat Já tá começando Isso aqui Eu acho que Eu não sei se é por causa do orb Ou é por causa do talento Do conduite que a gente pegou Ó, elemental Ele vai conseguir Ih, achei que ele ia Tancar pra gente um pouquinho Mas acabou que não deu Vamos fazer um Puxar o meu elemental De pé Fogo Puxar um Um defensivo Ih, não veio Elemental Tá com preguiça Venha Mandar um Um terremoto Olha Mas os Boazinhos de andar Tão começando a bater Eles não batiam nada Agora eles tão Droga Achei que ia dar tempo De eu castar E interromper Isso tudo bem Vou procurar um stun aqui Trocou de novo O nosso Lava Lava burst Não O O O Lush Cara, é um Lush Por segundo, né Um Lush Por segundo Com esse orb Com esse orb Que a gente pegou Primeiro orb Um dos mais fortes Esse aqui aumenta O nosso defensivo Mais 10 segundos O dano cadeia de raiz Aumenta de 50% Isso aqui é muito bom Pra ajudar a gente A limpar Os mob Principalmente quando a gente Usa o guardião Da tempestade Aí você fala Rulinhos, por que você não gosta De usar ascendência? Porque guardião da tempestade Eu confio mais no dano em área Dele do que no da ascendência Tem um lendário Pra xamã Eu acredito que seja Esse aqui Toda vez que eu dou O estouro de lava Tem 7% de chance De dar ascendência E eu acredito que eu posso Combar junto com essa build Que eu tô aqui Mas aí o meu O meu terremoto Vai parar de dar dano, né? Então eu não sei Até que ponto Que seria válido Botar um slow aqui Olha isso, cara Mano, que bagulho roubado O primeiro que eu coloco Já é o Porque vocês viram, né? No orb Tem a chance de vir Quando você bota um totem Tem a chance de você Pegar o lust Mas aqui tá vindo Praticamente todos os Começos de luta Quero ver no boss, mano Quero ver no boss Se vai Eu deveria ter soltado Um interrupt Ele junto Que ia ser Joinha, né? Mas Acho que a gente vai conseguir Fazer o grau 8 Tranquilo Depois que teve esse nerfzinho Ainda mais com 192 de item level Cara A gente deu Uma sorte aí Numas míticas Que a gente fez E Eu tô fazendo Praticamente toda semana Tô tentando fazer Um capzinho legal De mítica Pra poder, né? Fazer o baúzinho A ideia é a gente Chegar perto Do 200 de item level Perto não, né? Passar de 200 de item level O mais rápido possível Aqui vai ser foda Meu amigo Devia ter interrompido Mas deu tempo de Olha o dano que eu tomei Botou um terremoto ali No pé dele Esse bicho é forte, cara Esse interrupt São esses momentos aqui Que quando a gente tá Sem elemental da terra, mano Olha Ele meiou minha vida Praticamente Só atacando assim Imagina se ele tivesse Me dando hit Imagina se não tivesse Nada pra tankar pra mim E ele tivesse me dando hit Franco, tá ligado? Tipo, batendo literalmente Em mim Usando as habilidades em mim Complicado Eu entendo vocês DPS Milícias Que tem que estar perto do bicho Não tem tanta regeneração Eu entendo que os Hugs Estão passando Alguns Hugs, né? Outros não Mas tem uma galera Que joga de Hugs Que tá reclamando um pouco Disso aqui também Falando que não consegue Nossa Troquei o elemental Quando você troca o elemental Você ativa a passiva de burrice A passiva de burrice Que implica Não vai ter ninguém Pra tankar pra você Hooligans Mas aí eu usei um slowzinho Aqui pra poder E o elementalzinho Descer na lenha Tá bom Burricezinho 4K Estamos fazendo um acelerado Segundo andar Liberamos aí uma alma Vamos aproveitar que a gente Tá com o elemental Já vamos Ih, agora ferrou Porque eu tô sem Vou dar um stun Nessa galera aqui Vou fazer um Um relâmpago Marquinhos Ainda liberamos um orbzinho Dois orbs Dois orbs Dois orbs Meu amigo Vamos Vem em mim Vai ficar forte Imagina se a gente tivesse essa força aqui Aumenta em 3% Essa aceleração Nossa que delícia Imagina se a gente tivesse isso aqui Comum Recarga de rajado Desventos Ah, isso aqui eu acho que não é tão bom não Se a gente tivesse isso aqui Fora lá da Num PVPzinho Né mano Eu não sei se vocês viram O último vídeo de PVP Que a gente fez Os nossos procs de lava burst Tava insano Nos cara Tava conseguindo deletar Alguns players E eu vou trazer mais Não sei se vocês gostam né Eu acredito que vocês devem gostar Um pouquinho de PVP sim E eu vou continuar Principalmente Essa semana Eu vou fazer bastante coisa de PVP Que eu fiquei devendo um pouco Eu não consegui fazer meu cap Nossa Tá, tá tenso galera Tá tenso Eu tô gravando esse vídeo aqui também Porque na segunda e na terça-feira Eu não vou conseguir fazer live Nem gravar Porque eu vou estar viajando Eu vou buscar minha tia lá em Campinas Que ela vai vir passar o Natal com a gente aqui E aí Eu vou deixar gravado já Né Essa gameplay E a outra gameplay E outras gameplays Pra Pra gente não ficar sem conteúdo no YouTube Porque É aquela coisa que eu tinha combinado né Quando eu não faço live Eu faço vídeo Quando eu não faço vídeo Os bolsinhos Já meti um terremotinho aqui E é isso moçada Mano O WoW tá muito gostoso Tá muito gostoso De jogar Não tem como Ai vai morre logo Ih Tá uma curadinha né Aproveitar aqui o nosso Ratinho Quero ver eu ficar dois dias lá em Campinas Sem Warcraft Meu Deus Conversando com a galera pelo Discord E o povo jogando E eu sei jogar nada O bom é que eu consegui fazer as coisas Que eu tinha que fazer no meu Xamã Eu consegui botar o renome dele no grau 12 Né Que é o cap dessa semana 12 Se eu não me engano Deixa eu ver 12 Tô no renome 12 E aí agora A próxima missão é de colocar no grau 13 Ai mano Tem um negocinho que eu liberei Que eu esqueci de colocar pra vocês verem Mano Eu ia lá no cara do Transmog Pra poder pôr Mas eu esqueci Mas eu consigo mostrar aqui pelo Ele tá na bag Conforme você vai upando o seu renome Você pega isso aqui ó Nossa eu tô atropelando velho Isso aqui tá muito fácil Na boa Blizzard Eu não sei cara Eu acho que nerfou muito Acho que nerfou muito Isso aqui ó Eu ia vim com isso aqui É um Transmog de capa Tá vendo Esse aqui é o primeiro É um estandartzinho No próximo vídeo de PVP Que eu vou fazer Eu vou colocar esse estandart aqui Pra gente poder brincar tá Aí ele fica no lugar da capa Fica bem Fica da hora mano Tem um também Que é tipo uma aranhona Não sei se vocês já viram No Do pacto do Necrolord Aí fica um Uns bagulho louco Uns Não é tentáculo É umas garra De necro De necro Limpando Eu acho que vai ser ruim Chamar aquele bicho ali Mas eu vou chamar Ficou com Beleza Vou gastar meu burst nele agora Nossa Saiu Saiu coisa até no jarro Bom eu Talvez a Blizzard Até volte atrás Nessa aqui hein mano Porque uma grau 7 Tá desse jeito Imagina quando a galera Tiver com mais de 200 De item level Que 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 vai virar Preciso de um alvo antes Né Então eu acho que Ou ela aumenta os andares E aumenta a dificuldade Pra galera Ter realmente um desafio Preciso chegar mais perto Ou ela larga a mão mesmo Desse bagulho de torre de torgache Cara Porque Vai ficando muito roubado Conforme você vai passando os andares É o que eu falei pra vocês No começo do vídeo No começo Você tem que tomar um pouco de cuidado Usar seus CDs Usar tudo Porque A chance de você Morrer por qualquer hit De algum bicho É complicado É tipo É bem mais complicado mesmo E aí conforme vai passando os andares Você pode dar uma brincada Um pouquinho maior né Ó Vou dar um Botão stun Ó lá mano O primeiro O primeiro que eu coloco Ele já Vamos lá Mas eu acho que os bichos Estão com mais vida Então pode ser que Tá de mim Esqueci de usar o mal da carne Enia Vá lá Matar o rato Fiquei sem querer Desculpa bicho Você tá forte sim Eu me enganei Meu Deus Eu tô sem interrupt nenhum Velho Agora eu tenho Agora eu tenho Mete um Terremoto Um meteoro Da paixão Uh É Ficou um pouquinho mais difícil Tornou Derrubar Aumenta em 25% Ó Quando eu colocar totem Aumenta o totem De Estão Aumenta o meu dano Cara Em 25% Recarga de elemental Da terra reduz Vou botar esse aqui Esse aqui eu acho que vai ser Legal pra gente Continuar fazendo o burst Lembrando que a gente Tá no segundo andar Vamos ver que a gente consegue Mais armar por aqui Será que vale a pena Subir nesse espaço aqui Gente Eu Quando eu faço esse tipo de conteúdo Eu tenho algum probleminha Porque eu não consigo simplesmente ir escalando Tá ligado Eu tenho Apareceu uns mob aqui Acho que já deve ter Deve ter pelo menos um orb aqui Né mano Aqui ó Aqui deve ter um orbzinho Aqui não vai ter nada Saída fechada Mas ali no meio daquela bagunça Vai ter um orb Bom Vou dar cadeia de raiz Só pra gente limpar Isso aqui logo FG Tá vendo Às vezes a gente fala Ah liberou o portal Vamos direto Não Se você fizer isso aqui Mata uns dois bichinhos E pega um Um orb Que talvez seja Que mude a sua gameplay Totalmente Sua maestria Aumentar 30% Mas seu dano arcano E sua cura realizada São reduzidos Ah maestria Eu não preciso Ganha o talento Sobrecarga de poder Talento sobrecarga de poder Ah surto de poder Cara esse talento é muito bom Esse talento é o que eu usava Antes de usar o que Nossa Só pra vocês lerem o talento O que ele faz Ele bufa outras skills Conforme eu uso O choque terreno Então se eu usar choque terreno Depois de usar raio Seu próximo lançamento Causa 1 a 3 Sobrecargas elementais Adicionais Tá ligado Então Cada coisa que a gente vai Utilizando Vai Mano O legal do xamã Você que tá jogando de xamã E coloca isso na sua cabeça Você não tem Uma fórmula correta Vai depender Seu dano vai depender de proc Seu dano vai depender de rotação Seu dano vai Tipo Existem muitas 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 coisas Que vai fazer seu dano Aumentar no xamã Por exemplo Aqui Os O Como é que fala A porcentagem Que você tá colocando Nos No Esqueci o nome Fugiu 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 Os atributos secundários Aqui né Seria os aperfeiçoamentos Tem outro nome Disse aqui É Vou lembrar Vou lembrar ao longo da coisa Eu vou falando pra vocês E aí Essas coisas também Varia muito Pra você descobrir Pro seu boneco O que seria bom Dá uma olhada Em tutoriais na internet No Red Ó Esse aqui aumenta Meu dano do lava burst Cadê o que aumenta Esse aqui aumenta Aceleração Esse aqui é muito bom Danção astral Não tem tanto Maestria Aumenta o proc Ó Vamos aumentar um pouquinho Nosso ponto de vida Ah não tem mais mantinha Nice E aqui tem um orbzinho Pra nós Mas o Voltando ao que eu tava falando Vocês tem que dar uma olhada Principalmente no xamã Que o xamã tem muita coisa Que englobe E ainda tem essa mecânica De conduite Agora pra você colocar o melhor Pra você poder maximizar Seu dano Caras Vou falar pra vocês Eu acho que eu tenho tido sorte Por mais que meus talentos Estejam com mais Maestria Esse Não Não se engane Eu tô com 34% de maestria Isso aqui é por causa Dos bagulhos da Torgache Aqui eu tô com uns 14, 14, 34 Fora da Torgache E por mais que eu Não tenha focado No aceleração e crítico Que seria o ideal Pra mim Tá divertido Jogar com a maestria alta Porque tá procando muito Então eu acho que Ele que dá uma balanceada No dano do xamã Sabe Não sei Os prós podem falar o contrário Mas vamos lá né Ganha o talento Fúria telúrica Bagata Não Abaixo 50% do ponto de vida Seu feitiço de cura Esse aqui é muito bom Esse aqui é pra gente Viver lutando contra o boss A gente não tiver mais totem A gente não tiver nada Então quando a gente Tomar as pancadas dele A gente usa a cura Ela vai ser mais eficaz E vai ter menos cooldown É isso Ó Tá vendo Tem uns bagulhetinhos aqui Ó Sempre quebra Sempre quebra Por mais que você não ganhe Por mais que você salve Essas alminhas Dá um slowzinho aqui Pra eles Ficar ligeiro Ó Vou usar outro aqui Outro Liga Ó Os bichinhos parecem Que tão mais fortes O que aconteceu? Essas plantas aqui Dá uma curinha Dá um burst Puxa o elemental O bom do xamã É que você pode puxar Toda hora você pode Tá com o elemental, né? Vou puxar ali também Que eu já vou meter um Ih, não tô sem slow Slow Vou botar um terremoto aqui E aí fica aquele Já viram falar de corredor polonês? O xamã A gente consegue fazer Um corredor polonês, cara Slow Terremoto Lembra muito também Eu não sei Você pode me criticar Por eu falar isso Mas Vocês já jogaram Fortnite Salve o Mundo? Onde você tem aqueles corredores Que você coloca as armadilhas E Conforme você vai colocando As armadilhas Eles vão passando E os bichos vão morrendo? Então É basicamente isso Quando a coisa aperta Pra mim Geralmente é isso que eu faço Que aí eu sei Que eles vão tomando um dano ali Eu consigo dar uma desvencilhada Fudei Eu tomei slow Preciso de um mal Morre Morbizinho Importante Ó Aumento Minha cura E aqui a gente pode vir Pro lado de cá Pro lado de cá Eu já subi uma vez O mapa é parecido Então eu acho que não tem Nada Aqui vai ter só um Ih Fudeu Uh Nossa Não pegou, mano Trolei 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 Eu não sei porque Eu fico pulando Tenho um Problema Sou um saci É porque é gostoso Tipo, você casta uma skill Dá um pulo Casta uma skill Dá um pulo Sei lá Ué, que isso Aê Olha Aumentando mais ainda Minha cura Nossa Puxei o totem Nossa Puxei o totem Deu lust E ainda curou Minha vida inteira, mano Muito roubado Uh Roubado Tomar uma alminha aqui Que esse Carinha tadinho Se ferrou na vida Uh Aqui, ó Essas armadilhas Que eu consigo tomar Os danos Cabuloso Toma slow Uh Nossa Achei que ia lá Uh Aparecer 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 Alguma coisa Que me salvou Aqui Vou dar um Stanzinho Ah, vai interromper Delícia Tá vendo, ó Vai chegando Você vai avançando Os andares A gente vai ficando Meio que sem Sem medo Mais No fear at all Ah, tá vendo, ó Eu sei que eu vou conseguir Me curar A vida já encheu Praticamente inteira Eu acho Na humildade Falando pra vocês aqui Não é porque eu tô jogando De xamã e tá relativamente Tranquilo de passar Isso aqui não Por favor, gente Não leva por esse lado E eu acho que a Blizzard Abriu as pernas A Blizzard Abriu as pernas Ela tirou O quesito dificuldade Vamos ver Na grau 8 Quero muito ver a grau 8 Pra ver se ela muda Totalmente Ou se ela dá Tipo, aparece um boss Um boss extra Né, então Acho que convém a gente Analisar, né E como eu tô fazendo solo Eu consigo falar pra vocês Perfeitamente Se eu sentir muita diferença Ou não Consegui deixar sem Os esqueletinhos Tocar em mim Esse bicho aqui Tem carinha de ser invocado Vou puxar um molho da carne aqui Qualquer coisa Eu tenho meu elemental Pra eu poder dar uma puxada nele Já faz os bagulho Que tem que fazer Enquanto esse meu slow tá Ó Vamos Gastar esse aqui Que eu já começo dando dano O que a gente vai fazer Dá um proc Dá um slow Agora ele vai demorar Pra chegar na gente Nossa, tivemos lurch Muito bom Ó, ele puxou um escudinho Vamos torcer Pros nossos proc Vai falar Vamos ver se a gente vai Tomar muito dano Quebrou meu escudinho dele Deve tá bravo Vou colocar um stun aqui Meu Deus Ele deu um dano bem forte Ele deu um dano bem da hora Vamos ver se a gente consegue Manter sem elemental Ele bate forte Ele bate forte Não sei o que aconteceu Que eu me curei inteiro ali Na hora que eu ia clicar No elemental da terra Pra poder puxar ele Acho que eu tô meio lascado Porque eu tô Com uns slow Uns bagulho de cash O bicho tá meio Perfogar isso Esse aqui Esse aqui foi tenso Eu segurei o elemental da terra Eu queria ver Eu, tipo Em último caso Eu puxaria o elemental da terra nele, né? Nossa, olha Os bichos dentro da nu Olha isso Que legal O que acontece? Eu segurei pra ver Realmente se o bicho Tava forte, né? Agora eu me coloquei Na pele de alguém Que não tem ninguém Pra poder colocar Pra tankar junto Isso aí É Eu me imaginei Algum melee Um guerreiro Sem regeneração Alguma coisa assim Sabe? Hum Ficar a 10 metros De um toto Concede a você A escura Você é envolto Por uma bruma Fiscante Impedindo os inimigos Selecionarem Isso aqui é Ah, os bichos Não podem me dar Target, irmão Pelo amor de Deus Isso aqui é a primeira vez Que eu tô utilizando Isso aqui eu acho Que é tipo Aquela habilidade do Hug, né? Aquela fumacinha Que o Hug coloca Eles não podem me bater De longe, eu acho Se eles não estiverem Dentro da fumaça Aí eles dentro Da fumaça Eles conseguem me bater Rombadinho Vamos salvar Almin aqui Pegar o que é Que esteja naquele Naquele Tonel Moratos Ah, isso aqui Fica sumonando Esses bichos Destroy logo Ah, agora Ficou de boa Próxima vez Que eu vi um negócio desse Por favor Destruir mais rápido Bom, aqui Como vocês puderam ver Como eu tinha falado Caminho errado É só pra gente Vim farmar Um pouquinho, né? E se vocês acharem Que vocês estão fracos Mano, eu tô fraco Não tô conseguindo subir Um andar O que eu faço? Dá uma olhada Ver se você foi Todos os caminhos Porque geralmente O caminho errado Nesse tipo de De progressão aqui É o que vai te trazer Mais orbs Ele vai te dar orbs E vai te deixar Um pouco mais forte Entendeu? Antes de você subir De andar É estilo roguelike Né, mano? A gente tem que explorar Pra poder ficar forte Não tem como escapar disso Tadinho Os bichos não conseguiram nem Os bichos não conseguiram Nem ser felizes Bom, agora Aqui, ó Então os bichos Aqui é um pouquinho complicado Então já vou Tem um outro Um outro orbs Que é massa demais, véi Basicamente Toda vez que eu puxo O elemental da terra Ele tem Um terremoto No pé dele Então ele já vai Dando dano em área Nos bichos, véi É muito, muito, muito Muito forte Ó, vamos aproveitar Esse elemental aqui Outra dica que eu dou Pra vocês é Tá com o seu Elemental up Já manda ele Pro serviço Tá ligado? Porque se você Ficar enrolando Ele vai sumir Você não vai conseguir Fazer o Ele não vai fazer O trabalho dele, ó Tá vendo? Manda ele Manda ele agrair Todo mundo Tossegado O target vai ficar nele Ai, troquei Bosta Mentira, guys Não faz isso não Troquei Mano, se eu morrer Porque eu troquei de elemental Eu vou ficar chateadão Cadê? É isso É porque eu não consigo Tipo, ah, vou dar burst Eu não consigo ficar sem Colocar o elemental de fogo, mano Ele é muito legal Pra dar o burst Ó, tem um Um orb aqui Pegamos Onda primordial Ganha mais duas cargas Meu Deus É o Nossa, olha isso Peguei sem nem ler o outro Onda primordial é legal Pra gente poder Procar vários larva burst Em área, né? Procar larva burst Em todo mundo A gente veio daqui Não, mentira A gente veio lá de baixo Fomos reto Pega uma armadilhazinha aqui Não toma, Julians Como assim, velho? Ah, essa aqui Essa armadilha É a armadilha que me mata muito Essa armadilha aqui Ela é muito forte Eu ainda tô com o talento que proca Olha, o bagulho primordial, mano Nossa, ia sair uns Dei lá e vai burst ali Segredo Não seja afoito Vai de boa Ainda mais que não é aleatório Puta Como é que a gente luta com o boss aqui? Tô sem elemental Meu Deus Olha o dano que ele me deu, irmão Ele devia ter me programado Eu acho que aqui vai ser o nosso primeiro falecimento A não ser que eu dê muito dano Tô sem interrupt Vamos usar o nosso bagulho de ficar Projeção astral aqui Manda ele pra longe Putz Nossa, o que que eu fiz? Eu joguei no meu Procurei meu totem Acho que ele morre agora Adeus Nossa, aquilo ali, mano É traiçoeiro Sorver Sua aceleração aumentada 25% Seu dano da natureza Não, isso aqui é ruim Consegue ver inimigos Não Seu sorver aumentado 15% a mais Dano de sombra e socorro Ah, vamos usar esse aqui Vamos usar esse aqui Vai ajudar nós Bom, essa aqui Essa aqui não tá aleatória Então foi de boas Manos Quinto andar Quinto andar É o último andar antes do boss E aí o próximo já é o boss final E a gente vai tentar pegar mais aceleração Engraçado que nessa run aqui Não veio nenhum orb de sede de sangue Quando você dá sede de sangue Você tem mais 10% de aceleração Deixa eu ver Ah não, tem sim 15% de aceleração Tá aqui A gente tá com um dele Roubado, viu? Roubadíssimo Slow aí, jovens Botei o totem do slow Totem do slow também Tem chance de dar Muito bom, muito bom Nossa, aqui vai ser um pull Aqui vai ser gostoso, hein? Vocês estão preparados? Vamos fazer isso aqui Vou botar um Vou puxar um elementalzinho Pra dar uma fortalecida ali Interromper um Outro não vai dar pra interromper Não posso puxar um elemental de fogo Se eu puxar um elemental de fogo Eu tô lascadíssimo Não, tá vendo? Eu acho que esse aqui seria o tipo da área Que eu não passaria nunca, mano Se não fosse os buffs Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Agora puxa o elemental de fogo Agora só tem ele Preciso de um alvo Interrompe o bichão Puts, era pra... Calma aí, bicho Vem tranquilo Não tem terrap... Tem, ufa Procura, cura, 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 cura Meu amigo Charlie Brown Preciso de mana Rapaz Talvez eu... Me apavorei Puxei dois elite, mano Até é louco Quase que eu vi Jesus Quase que eu vi Jesus Jesus Ó, tem umas trepas ali Que significa que talvez tenha coisa boa Bom, tamo aqui com quanto tempo será de... De gravação Trinta e seis minutos? Trinta e seis minutos até agora Dá pra gente dar mais uma exploradinha ainda O vídeo tá suave E, mano, se vocês estiverem gostando aí dos vídeos que eu tô trazendo aqui no canal Por favor, deixa um comentário Fala, e aí, Hooligans? Tô gostando do seu conteúdo, meu mano Ô, Hooligans, você pode melhorar tal coisa, por gentileza? Eu gostaria muito de ver tal coisa Você pode fazer? Aí eu tento fazer também Beleza? Muita gente me dá umas dicas aí Tô devendo um vídeo de rotação de xamã que eu utilizo E pode ser que ajude muito A galera que tá começando aí Os caras que já jogam de xamã há um tempo Já devem saber bem, né? Como é que funciona a classe e tudo Um pouquinho Eu vou só Ó, então eu tenho um... Eu consigo bater um pouquinho de longe Ai, droga, mano Me confundi aqui nas coisas Vou deletar esse bicho Ah, foi pra lá Vou pegar um orbzinho aqui Vou pegar uma missãozinha aqui Esse NPC aqui, ele é muito trollador, mano Ele... Geralmente... Geralmente o que ele faz? Ele agra os bichos, mano Mas eu acho que não é esse em si, não Deve ser outro Deve ser outro Mas tem uma hora que você faz uma missão do NPC Igualzinho aquele ali Ele agra os bichos... Ah, eu acho que é esse aqui sim, velho Ele agra os bichos... Tipo, você fala Ah, não vou agrar aqui, não Aí ele vai... Agra só de troles Aqui, mano O que será que é aqui por cima? Aqui não tem nada, mas... Final de corredor? Será que tem algum... Temos um segredinho Vou ficar perto Porque eu usei todos os meus defensivos aqui Então... Como eu usei os defensivos Eu consigo ficar de boa Ah, a gente tá salvando uma rapaziada aqui O efeito do dano de longo de tempo de choque E flamejante Isso aqui é bom Ao atacar com uma nova criatura de elite Pela primeira vez você gera umas proximidades Um orbe concede a você uma cura equivalente... Nossa, é isso Se fosse esse orbe aqui... Ah, esse aqui é pra quê? Despera Desculpa É... Esse aqui, aquela hora que eu puxei dois elites ali Talvez esse orbe teria dado uma ajudada, hein Mas eu acho, vamos ver A gente ainda... Acho que a gente tá terminando o andar Olha os bichos que eu falei pra vocês, ó Eles saem agrando, mano Eles não tão nem azul Mas pelo menos agora a gente tem três, né? Três bichinhos Três ajudantes Além da gente tá batendo muito A gente ainda tem três ajudantes Três NPCs Cara, essa run aqui Eu não sei Mas eu acho que tá correndo tudo bem, hein? Queria muito saber como que tá a run de vocês também Se vocês puderem deixar nos comentários aí Vocês tão conseguindo fazer de boa Faz assim, ó Que vai ser legal Vai ser bom pra eu poder saber se vocês tão tendo... Ó, os bicho agra, mano Pra eu saber se vocês tão tendo dificuldade ou não Fala qual que é a classe de vocês, né? Pra eu poder ter uma ideia Meu Deus E me fala qual que é... Se vocês tão tendo bastante dificuldade pra agrar Se vocês tão conseguindo fazer relativamente tranquilo E eu acho que aqui eu tô meio na... Ai, dá um knockback aqui pra ele tomar... Ai, não, não tomo isso, não Tem que dar um stun Terremoto no stun Matar o grandão, cara O grandão é a fonte dos meus problemas Tomou o interruptor de não sei do que Dead That's it, boys Amiguinho, seus amigos já foram Você acha o quê? Quanto tempo você acha que vai ficar vivo? Esses bichos aqui, eles são fortes, né? Eu fico imaginando Alguém que tá jogando... Cara, eu tenho um hug na cabeça Eu não sei se é porque eu não gosto muito de hug Eu sempre acho que o hug vai me matar Mas, por exemplo Alguém que tá jogando de hug Ai, isso aqui é... Isso aqui Ó, aqui é azul Aqui É Calma Beleza Não Tem que ser a... Azul, roxo Vamos ver se eu consigo uma combinação que tem o roxo Aqui tem que ser vermelho, então Puta, vai mudar tudo Esse aqui mesmo? Azul, roxo Roxo, vermelho A combinação Ó, beleza Opa Snacks Muito obrigado Nossa vó Meu mano Agora o difícil é deixar azul, roxo, roxo, vermelho, né? A gente se muda todos Ai, mano Isso aqui Eu não vou pegar esse baú não Senão a gente vai ficar muito tempo aqui Eu já tô forte Mas se vocês virem a combinação É azul, roxo, roxo, vermelho ali Só que até eu descobrir Vai demorar um tempinho Então Vamos Nossa, aí eu acho que eu já tinha limpado aqui E os NPC ajudantes Estão tudo agrando todo mundo Estou fora de alcance Bom, aqui a gente pode só Abrir o atalho, né? Mas não tem porquê Mas eu vou abrir Vou abrir pra dizer que a gente fez tudo Oi? Ah, que beleza Achei que era só abrir o atalho Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro não, mano Eu vou puxar aqui o O O elemental Porque quase que eu faleci aquela hora Esse bicho é forte Deixa eu um totemzinho pra eu me curar Aí eu fico de longe só Metralhando A metralhadora Preciso de um alvo Aí dá certo Reduz o alcance do nação Detecção dos inimigos Ah, vamos pegar uns phantom Que a gente pega uns orbezinhos daqui a pouco Ali tem alguma coisa também Tamo fazendo o full clear Do full clear, hein? Deixa eu ver Já tamo com 42 minutos de vídeo Mas tá valendo a pena Porque a gente tá fazendo a exploração completa Ali a gente já vai Aqui, ó No minimapa Vocês já conseguem ver A subida ali pro próximo andar Então eu só tô vendo se eu tenho Mais algum orbe aqui Pra gente poder coletar Morrei ratinho Opa Pegar esse final Brain cell Nossa Que delícia Adeus Preciso de um alvo Fumados E os bichagranos, Elite Nossa Esse aqui parece que tá mais forte Meus amigos Interrompe Tem que tomar muito cuidado Quando você pega essa missão Desses bichinhos pra fazer, cara Porque eles puxam uns bichão Pesado Tá vendo? Aí eles desistem de agrar Porque o bicho Eles veem que o bicho é forte E o bicho não vai pra frente Fortão Fortão, mano Fortão mesmo Pomp Quase que eu puxo elemental Se eu puxo elemental de De fogo Aí eu ia perder meu tanque Let's go Foi pedido Ah, isso aqui é bom pra Aoe, né, mano Aoe Deixa eu só liberar essa alminha Porque eu não consigo ver Os fracos e oprimidos O baú Eu vou deixar ali mesmo Falou Agora aqui Acho que agora não vem outro bicho Não, agora a gente abre o portão Nem o portão abriu Então Tô vivendo de uma maneira diferenciada Agora a gente vai Não tem nenhum alvo Quebra isso aqui Pode ser que tenha um orb ali Não tem Porque não tinha o sinal do orb Mas Vamos subir E enfrentar O final boss Vamos ver quem que vai ser, né Dependendo da força do bichão E, mano, se vocês quiserem Que eu trago o grau 8 também Vou trazer Eu só não vou conseguir gravar amanhã pra vocês, né Porque eu não vou estar aqui Mas Essa semana Resetando terça-feira Eu já quero fazer o grau 8 E aí se vier mais Mais Leves Eu quero fazer também E tudo solo Aí futuramente Eu quero trazer a galera da guild também Que estiver passando por uma certa dificuldade Pra fazer Ih, rapaz Esse bicho aqui é meio meu mal menos, hein Posso tentar você Com meus artigos Eu vou ter que moer ele, velho Cura Aceleração Muito bom Seus feitas habilidades causam danos Grande chance de curar 5% mais de ponto de vida você Ah, é A gente não tem tanta coisa aqui, não Eu poderia comprar chances aqui, né Pra não Comprar mais de casa Se eu tivesse morrido muito Quando eu chego no boss Eu posso comprar chances aqui Ah, eu não vou botar isso aqui Porque eu tenho umas poções que eu comprei, né Então não precisa Vamos usar esse aqui pra ver Vamos ver Que orb que vem Choque gélido congela os ratos da guarda Não Ganha o talento mestre dos elementos Se eu já tiver esse talento Não, acho que eu não tenho Mestre dos elementos Ah, eu já tinha Vou puxar Ué, eu já tinha o mestre dos elementos Ou não Ah, não Eu tô usando esse do elemental Lançar esse touro de lava Aumente 20% o dano Seu próximo feitiço de natureza Meu amigo Ah, eu acho que eu comprei vida Ah, comprei uma morte a mais Beleza Vamos começar aqui agora O nosso show Vamos fazer as preparações, né Porque o Xamã tem muitas skills Pra gente poder utilizar Então o que eu vou fazer Só isso mesmo Acabou Tá isso aqui no chão Que aumenta a minha aceleração Puxar o elemental E começar a bater Como se não houvesse amanhã Elemental, puxa aí, por favor Ele vai sumorar uma poça Que vai sujar aqui Cara, esse bicho tá mais escuro, hein Ele não era dessa cor, não Ele vai sujar o chão Se for o mesmo Eu tenho que matar ele muito rápido Porque eu acho que Quando acabar o elemental Eu não vou conseguir fazer muita coisa Vamos, time Dá uma stunada nele aqui Será que vira? Upa Ai, eu tinha esquecido de lustar Meu amigo Vou dar um lust em cima do lust Nossa É muita agilidade Um lust em cima de um lust Vocês já viram algum Xamã fazer isso? Comenta aí Matar os... Nossa, esses bichinhos em areia Ia dar um trabalho Acabou meu lust Fudeu, guys Morreu o bicho Nossa Ele fica explodindo ainda Sai de mim Mano, morri Morri muito Ah, eu tenho ele de novo Não sei como Mas eu tenho de novo o elemental Acabou Acabou pra vocês Cara, forte o boss Eu não sei como que eu tenho Dois elementais ali, mano Preciso de um alto Mas se tá no jogo É pra usar, hein Se tá no jogo É pra usar Eu quase morri Se não fosse... Cara Você tem que explodir muito o bicho 45 de sinos da alma A recompensa pela dificuldade É isso Cara, que run foi essa, hein Mano Que run Olha o bichão elemental Como é que ficou da hora, velho Com esse talento Ele fica invocado, irmão Ele fica... O bichão fica... Não, printzão Será? Vem cá Aparecer na foto, homem Print screen Pra nossa grau 7 É isso, meus queridos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu esse vídeo Comenta aí o que vocês acharam também Falei pra vocês comentarem muita coisa Mas é só pra gente manter o vídeo Lá em cima Pra outras pessoas poderem ver também Vai ser bem bacana E, mano Eu vou trazer o conteúdo pra vocês A respeito de rotação de xamã Que eu uso no elemental Todas as dicas possíveis Que eu puder dar a respeito do boneco Tem muita gente que começou a jogar Por assistir meus vídeos, né Às vezes não tão jogando da maneira certa Porque o pai aqui também Não tem hora que erra pra caralho Mas, é... Tudo que eu puder ensinar Eu vou ensinar vocês Beleza? Um beijo Obrigado por terem assistido E se puder se inscrever no canal Vídeo praticamente todos os dias E o canal da Roxinha também tá aí Que a gente faz live, hein, moçada Próxima Grau 8 Que a gente vai fazer E trazer aqui no YouTube também Tamo junto, galera Valeu, um abraço